Ave Maria, eu te peço que cure salve hoje e eternamente A minha mãe e toda a sua família, concedendo a ela santidade e a glória dos altares Por intercessão do seu amor e de Jesus Cristo Que vive e reina no paraíso ao lado de Deus Pai, o Espírito Santo e a Virgem Maria Oferecendo uma morte santa para cada um deles Por obra de Maria e do seu amor O Espírito Santo e a Virgem Maria